Começando desenhando um box, em seguida certifique-se de que o F4 está apertado e vamos clicar com o botão direito sobre o box, Convert to Editable Poly. Em seguida vamos clicar em Polygon, no botão aqui, clicar na parte de cima, vamos clicar no botão Instant, porém no quadradinho ao lado. Então recordando, o que o Instant faz? O Instant faz uma interação para dentro e esses tem um controle aqui de quão para dentro vocês querem. Pode deixar aqui assim, acho que está bom. E em seguida, clica no OK, que é esse Check. Depois clique no quadradinho ao lado do botão Extrude e vamos fazer uma extrusão negativa, mas que não ultrapasse o objeto. Tem que ficar um vermelho vivo, tem que ficar aqui aparecendo. Então eu deixo aqui e clico em OK. Agora eu quero aproveitar o que fizemos para ensinar uma ferramenta nova para vocês. Olha só, se fosse para ter um grampeador quadradão assim, estaria bom. Porém eu quero deixar mais ou menos, mas não idêntico a referência, ele é um pouco arredondado. Vou querer muito menos arredondado, só que com cantos levemente arredondados. Se eu aplicar o NURMS, o que acontece? Fica uma porcaria, por quê? Nós não colocamos várias arestas aqui, né? Então na hora de configurar o box, nós sabemos que temos que colocar várias arestas, tanto na altura, como na largura, quanto na profundidade. Um exemplo disso eu posso explicar aqui rapidamente, para quem quer entender melhor. Entra aqui um pouco na parte de fundamento. Olha só. Então, no LendSegments eu deveria ter colocado vários segmentos. No WidthSegments também vários segmentos. Não muitos, mas alguns para que possa haver uma sustentação. Assim, quando eu convertesse em EndTablePoly e habilitasse o NURMS, olha só o que acontece. Só que, mesmo eu não tendo feito desta forma, eu não preciso apagar o que eu fiz e recomeçar. Eu posso consertar, entre aspas. Então, o que eu devo fazer? Primeiramente, apertar o F, para que fique no Front. E aí eu vou apertar F3, para ver só o Wide Frame. No meu caso, está um verde muito claro, que não está contrastando com o cinza do fundo. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar, aqui onde está verde, posso escolher uma cor que dê mais contraste. Por exemplo, sei lá, rosa. Eu acho que dá um contraste melhor. Não deu. Vou pegar outra aqui, sei lá, um azul bem clarinho. Pronto, já deu um contraste melhor, agora posso ver o que eu faço. Então, eu vou selecionar. Em seguida, eu vou clicar em Vertex. Tem uma ferramenta que nos auxilia muito, chamada Slice Plane. O que o Slice Plane faz? Ele dá a possibilidade de criar vários Slices, assim como no Photoshop. Então, eu vou criar vários cortes que vão também me servir de sustentação. Então, eu vou criar um corte mais ou menos aqui. Eu clico no botão Slice. Não no Slice Plane, no Slice. Pronto, já fez um corte. Olha só. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer um perto da base aqui também. E um mais ou menos no meio. Só para vocês entenderem. Aperto o P de Perspective. Rotaciono. E aperto o F3, para ver o sólido. Em seguida, eu habilito o Nerms. Olha só. Ele já ficou um pouco mais sustentado. Porém, eu tenho que sustentar em outras partes também. Está vendo? Eu só fiz aqui. Na horizontal. O que eu tenho que fazer agora? Aperto o F de novo. Aperto o F3. Olha só. Eu estou vendo o Front dele. Eu quero ver o Left. Eu aperto o L. Olha só. Está vendo? Eu posso ver o Left aqui. Aqui já está sustentado também. Eu vou apertar agora o T para Top. Então, eu posso ver que nesse sentido aqui, assim. Ele não está sustentado. Eu vou habilitar Angle Snap Toggle. Vou clicar em Rotate. Então, eu vou rotacionar aqui para cima. E vou rotacionar de lado. Pronto. Agora, eu vou criar alguns cortes. Então, vamos lá. Clique em Slice. Acho que o Slice aqui também. Está bom. Um mais ou menos ao meio. Lembrando, gente. Que o Slice. Esses Slice que a gente está fazendo. A gente pode depois reposicionar os vértices. Como a gente já sabe. Vou rotacionar. Então, eu clico em Rotate. Clica em Select e no Move de novo. Então, vamos posicionar. Aperto aqui da borda. Mais ou menos ao meio. E aperto da borda novamente. Pronto. Aperte Page Perspective. Rotacione. Aperte F3. Veja que agora ele tem várias facetas. Está tudo facetado. Facetas é boa. Então, isso significa que ele já está mais sustentado. Eu vou habilitar Nerms. Olha só. Eu vou renderizar aqui no Render Production. Perceberam? Então, mesmo que vocês. Tenham uma forma aí que não está muito boa. Vocês podem ir criando. Vários Slices. E assim. Deixá-la melhor. Sem ter que deletar. Agora eu desabilito o Slice Plane. Clico em Vertex para desabilitar. E clico fora. Bom, já se passaram 7 minutos. Quase metade do tutorial. Então, agora eu vou correr. Vou rotacionar isso aqui. 180 graus. Pronto. Então, a parte de cima já está praticamente feita. Preciso agora criar um box dentro. Aperta T de Top. Aperta F3. Assim fica mais fácil para desenhar o box que vai dentro. Que eu posso ver os limites aqui da geometria. Está vendo? Isso aqui é uma borda. Então, eu tenho que desenhar dentro da borda. Aperta P. Quando terminar. Rotacione. E aperte F3. Olha só. O box já ficou lá dentro. Agora, eu vou criar mais uma forma aqui. Vou apertar F. Vou clicar em Geometry. Depois em Shapes. E Line. Vou desenhar a parte por onde saem os grampos. Então, isso aqui eu acho que fica melhor desenhar com a Line mesmo. Close Line. Sim. Clique em Modify. Abra Modifier List. E procure Extrude. Vou realizar uma extrusão. Aperta P de Perspective aqui. E vou aumentar um pouquinho. Pronto. Feito isso. Eu clico uma vez fora. Clico na forma. E vou posicionar ela no lugar que deve ficar. Então, ela vem mais pra cá. Eu rotaciono. E vou encaixar e vou diminuir o tamanho pra ficar correto. Vou selecionar todo o conjunto e vou colocar mais pra cima. Assim eu vejo melhor. Então, ó. Clica em Select an Uniform Scale. Clica no triângulo de dentro. Ops. Clica fora. Clica só aqui. Isso. E diminua. Vá posicionando. Pronto. Já vai ficando do jeito que deve ficar. Pronto. Vamos em frente. O Ctrl Menos e o Ctrl Mais também servem pra aproximar e afastar o zoom. Assim como no Photoshop. Vou deixar em Front. E vou criar uma forma aqui. Utilizando um line mais uma vez. Então, eu vou criar essa forma aqui, ó. Vocês vão já já entender do que se trata. Close spline sim. Aperte um. Aperte um. Selecione todos os vértices. Clique em File. Clique em qualquer vértice. E arredonde. Em seguida, abra Modifier List. E vou apertando o E até chegar em Extrude. Eu vou deixar um pouco mais largo aqui. Acho que aqui está bom. Aperta F de Front e posicione. Aperta T de Top para encaixar certinho. Então, Perspective de novo. Esta é a forma que corresponde à sustentação lateral. Pode ser por fora ou por dentro. Vamos colocar por dentro e fica melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Em Front, aperto R, que corresponde a Select an Uniform Scale. Clica aqui na alça verde, diminua um pouco e vá ajeitando. Aperte T de Top e leve para dentro, para que fique correto. Aperte P de Perspective e confira. Olha só. Então, seria esta forma aqui. Aperte T de Top. Aperte F3 para o Airframe. Segure o Shift. Clique na alça verde e duplique. Então, estamos fazendo uma cópia. Perfeito. Nós criaremos mais um Box agora. Então, clique em Geometry. Vamos criar um... Clique em Box. Vamos criar um Box, mais ou menos assim. Aperte P de Perspective. No caso, vocês podem ver a altura dele é uma altura pequena, mas está certo. Leve um pouco para cima. Aperte T de Top. E, na verdade, aperte F de Front. Nós vamos clonar esta forma aqui, que é o Box de dentro. Então, segure o Shift. Arraste para baixo. Clique em OK. Em seguida, aperte R, que é Select in Uniform Scale e diminua na âncora verde. Aperte P de Perspective. Aperte F3. Olha só. Está ficando com o formato já. Feito isso, nós vamos... Convert to Editable Poly. E vamos habilitar o Nerms para cá. Só que está vendo que ele não está tão arredondado? Tem que reposicionar os vértices. Isto foi proposital para que vocês pudessem ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar F3. E vou apertar 1. Então, seleciono este grupo de vértices. Levo mais para cá. Depois este grupo de vértices. E trago mais para cá. Aperto F3. E habilito o Nerms de novo. Agora já ficou OK. Vou de novo na referência. Posso perceber que esta parte de baixo é mais larga que a parte de cima. Então, o que eu faço? Eu clico aqui. Aperto R. Clico na alça verde. Que ela vai deixar aqui mais largo um pouco. Aperto T de Top. E F3. Para ver por cima. Então, realmente está mais largo. Aperto P de Perspective. Aperto F3. Então, já está com uma carinha bem simpática. O que eu faço agora? Eu clico aqui. Nesta forma de baixo. Eu desabilito o Nerms. Eu aperto F3. Aperto T de Top. Mesmo eu vendo aqui este emaranhado de coisas. Só o de baixo está selecionado. Clique em Vertex. E eu posso ver meus vértices azulzinhos aqui. Então, eu vou dar uma afinada na coisa. Eu vou selecionar este grupo de vértices. Vou clicar em Select N Uniform Scale. E vou puxar para dentro um pouco. Em seguida, eu vou habilitar o Nerms. Vou apertar P para Perspective. Rotacionar. E apertar F3. Olha só. Então, fizemos aí um... Colocamos um pouco para dentro. Então, eu clico de novo na ferramenta. Ó. Então, mais ou menos assim está bom. Então, basicamente é isso, pessoal. Tem alguns detalhes que a gente pode fazer. Como a gente já aprendeu em outros tutoriais. Como, por exemplo. Vou desabilitar aqui o Vertex. Vou aproximar bem desta forma aqui. Clico Convert to. E editable poly com o botão direito. Seleciono o Edge. Vou selecionar estes Eds aqui que estão sendo mostrados. Em seguida, eu clico em... Chamfer. No quadradinho aqui ao lado. Na verdade, não é chamfer não. Eu clico em Extrude. Faço uma pequena extrusão negativa. Coloco para dentro. Para dentro do objeto. E depois, clico em OK. Habilito Nerms. Renderize. Só para ver o que aconteceu. Está vendo? Esse pequeno chanfro aqui correspondente à parte que encaixa o grampo. Então, é isso, gente. Agora é só vocês posicionarem corretamente. Rotacional, que for preciso, olhando a referência. E vai ficar certinho. Então, está aí o nosso tutorial do grampeador. No post, terá o resultado final. E vocês podem ir comparando e chegando no resultado aí. Que é o esperado. Daqui para frente, vocês estão percebendo que eu não estou mais fazendo passo a passo, iluminação e etc. Porque eu quero que vocês exercitem e se lembrem. Então é isso. Um abraço. E até o próximo.